Muita gente me pergunta, pouquinho, você tá lá em Brasília, tem muita corrupção, já chegaram pra você com uma mala de dinheiro, já chegaram com você com uma oferta de corrupção pra que você recebesse propina, e eu vou dizer pra vocês que, de certa maneira... E vou descrever pra vocês essa situação e mostrar como é a realidade da corrupção em Brasília, e mais, o tutorial de como é que funciona passo a passo da pequena pra grande corrupção. Não sem antes, claro, você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, entra aí no meu Instagram, vamos bater a meta aí de um milhão de inscritos aí, inscritos, seguidores no Instagram, e Clube MBL pra você que quer receber tudo em primeira mão, no grupo do Telegram exclusivo, e agora em breve a gente lançando a nossa revista e programação ao vivo, 24 horas, que é o nosso plano, e nós precisamos do Clube MBL pra financiar isso. Muito bem, como é que funciona a Brasília, né? O sujeito chega com uma mala de dinheiro, te oferece, e aí você decide aceitar ou não, fala, pô, vota tal lei aí, e que aí você vai beneficiar o meu setor, você vai beneficiar a minha empresa, toma essa propina. Eu digo pra vocês que a regra não é essa. Na verdade, é o político que busca a corrupção. Não é alguém, não é nem outro político que chega com uma oferta pra você, não é um empresário, é o próprio político que tem a iniciativa de iniciar um esquema de corrupção. E ele vai começando pequeno e vai galgando passos ali na hierarquia da corrupção, até o ponto em que o pessoal da iniciativa privada, os outros políticos, sabem que aquele cara faz esquema. Em Brasília, o pessoal sabe quem faz esquema, né? Você pode até não ter prova, mas você sabe, pô, quem tá aberto pra negócio, quem é o sujeito que eu chego, tal, se eu vou falar, oferecer um negócio, aquele cara vai topar. Pra chegar nessa hierarquia primeiro, né? Existe qual que é a primeira modalidade de corrupção em Brasília e mesmo em outros gabinetes estaduais e municipais? É a famosa rachadinha. É o sujeito fazer com que o assessor, ele tire parte do próprio salário e repasse, ou pra ele próprio, ou pro chefe de gabinete, a exemplo do que Flávio Bolsonaro fez ou a exemplo do que Jair Bolsonaro fez com cartão corporativo, falando pro seu ajudante lá sacar em dinheiro e depois utilizar aquele dinheiro pra pagar despesas pessoais de Jair Bolsonaro. Esse é o primeiro escândalo e esse é o escândalo que envolve a iniciativa do político. É o político que vai lá e escolhe um cargo comissionado que topa fazer aquela divisão de salário. Muito bem. Outra maneira de se roubar, e aí você consegue roubar um pouco mais de dinheiro do que com a rachadinha, é com a famosa cota parlamentar. Cota parlamentar é uma espécie de cartão corporativo que os deputados têm, né? Pra pagar gasolina, pra pagar alimentação, pra pagar hospedagem em outros estados que não, outros entes da federação, cidades que não, Brasília, que não Distrito Federal, que pra isso já tem apartamento funcional, já tem auxílio-moradia, gasto com papelaria pra divulgar o mandato, né? E por aí vai, né? Já foi descoberto um grande escândalo, um grande esquema, que vários deputados, centenas de deputados, né? Chegavam em postos de gasolina, colocavam lá 15 mil reais de gasolina. E postos de gasolina, né? Se você entende do negócio, você sabe que é uma maneira fácil de se lavar dinheiro, né? Tem muito dinheiro vivo e etc. E então o sujeito colocava 15 mil, na verdade ele tava abastecendo, sei lá, 200 reais, o resto ele divide entre ele e o dono do posto de gasolina. Mesma coisa, você pode utilizar a cota parlamentar pra alugar escritório no seu estado. E aí o que o sujeito pode fazer? Ele pode alugar uma sala que é de um parente e ficar com parte daquele dinheiro e a outra parte do dinheiro ficar com parente. Ou mesmo o parente repassar todo o dinheiro pra esse político. Essa é outra maneira de você ter um escândalo de corrupção. Agora, corrupção de milhões. Falar do sujeito e realmente colocar milhões no bolso. Bom, existe uma coisa chamada emenda parlamentar, né? Emenda parlamentar ao orçamento é o dinheiro que os deputados têm pra direcionar pra prefeituras, pra governos estaduais, pra hospitais, pra escolas, pra fazer pavimentação, pra fazer creche, pra prestar serviço público pra sua base eleitoral. Muito bem. Hoje, em valores corrigidos, a gente tá falando de 20 milhões de reais por ano. Então, eu, Kim Kataguiri, deputado federal, tenho 20 milhões de reais pra repassar pra instituições públicas ou instituições privadas que façam, prestem serviço público, né? Como é o caso, por exemplo, um dos hospitais que eu mais repasso, tenho muito orgulho de repassar, é, é, dinheiro, é o hospital de base de Rio Preto, que pra mim é um dos melhores hospitais públicos do país. Hospital das Clínicas da Unicamp, também repasso dinheiro pra lá. Hospital das Clínicas da, da USP, pô. Ah, Hospital da Unifesp, tem até na plaquinha lá da aula que eu inaugurei. Ah, Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, pô. Os móveis escolares, a cobertura da quadra, né? Eu faço sempre repasses que eu acredito que sejam bons, bons repasses, vão dar resultado eficiente, vão ajudar, né, no futuro dessas instituições. Repasso pro Hospital AOC também, em Indaiatuba, repasso pra Saúde em Salto, tive repasse também pro Hospital do Amor em Barretos e por aí vai, muito bem. Como é que você pode fazer um esquema com emenda parlamentar? Você tem lá 20 milhões. Você pode repassar esses 20 milhões, né, pra um prefeito, pra um grupo de prefeitos ou pra um governador que vai fazer uma obra com esse dinheiro. Então, vamos supor, é claro que na prática, o deputado divide esse dinheiro pra ficar menos, pra dar menos na cara, tal, pra ser mais difícil de pegar. Mas, vamos supor, né, vamos colocar um esquema em tese pra vocês entenderem como é que funciona. O sujeito repassa 20 milhões de reais com o prefeito. O prefeito fazer uma obra. O prefeito faz aquela obra com uma empreiteira amiga. E aí, o que que ele faz? Ele repassa o que nós chamamos em Brasília de rebote. O rebote é propina, é o dinheiro da emenda parlamentar que a empresa repassa pro deputado que fez aquele encaminhamento de emenda parlamentar. Então, a gente tá falando de 20% a 30%, 20% a 30%, né. Eu sou de humanas, mas vou tentar fazer um cálculo rápido aqui. 20 milhões de reais, 20%, pô, já são 4 milhões de reais em um ano. 4 milhões de reais em um ano que o sujeito consegue roubar, né, só de emenda parlamentar. Você junta os 4 anos, 16 milhões de reais, o sujeito já consegue se aposentar, né, se ele for bem sucedido no seu escândalo de corrupção. Daí, entram as coisas mais complexas, né, entram os escândalos que envolvem eu sou um deputado poderoso, eu tenho uma indicação pra uma empresa estatal, pra um banco estatal, pra uma diretoria de contratos. E aí, esse diretor de contratos, por exemplo, no caso do Petrolão, junta 3, 4 empreiteiras, forma um cartel, garante que ninguém mais vai ganhar aquela licitação. E esse cartel, a cada obra, pô, obras de centenas de milhões de reais. Aqueles que comem grandes porções devem pagar os impostos de grandes porções, moleque. Vou pendurar na conta desse trouxa. Você repassa 3% de propina, e aí é um escândalo mais elaborado, porque envolve você fraudar a licitação, envolve você fazer cartel, envolve você ter poder político pra nomear um diretor que tem esse poder, porque envolve você remunerar, né, beneficiar a empreiteira, o operador, né, que é o sujeito que tava lá fazendo esse trabalho pra fraudar a licitação, o doleiro, né, que é aquele cara que vai lavar o dinheiro pra você poder utilizar esse dinheiro, porque o sujeito rouba o dinheiro e não pode utilizar, porque o COAF vai falar, pô, que manda esse dinheiro na sua conta aqui. Então, meus amigos, a corrupção em Brasília é uma iniciativa do deputado. Essa história de que, ah, não, é iniciativa privada malvadona que vai lá e co-opta o político. Não, a iniciativa privada, em regra, ela não quer pagar nada pra ninguém. Ela quer que o projeto seja aprovado sem que ela tenha que pagar propina. Ela quer ganhar licitação sem que ela tenha que pagar propina, porque pagar propina diminui o seu lucro. Óbvio que existe uma oligarquia, né, no Brasil que se beneficia de pagar propina e que vive de pagar propina, que não vive de aumentar a produtividade, que não vive de fazer coisa de qualidade, que não vive, né, de produzir mais e mais barato pra daí tá bem estabelecido no mercado. Não, gente que vive de sugar na sugada o Estado brasileiro, que vive de privilégios tributários, que vive de vencer essas licitações de maneira ilegal, né. Claro que existe isso aí, mas a regra é isso partir do político ou do partido político que fez a nomeação na diretoria. Então, basicamente, tem uma visão geral aqui de vocês, que não é que o sujeito, você chega lá, aí tem um grupo de políticos, eles falam, ó, aqui é a máfia do desvio, você entra numa máfia, você tá fora. Não, não é assim que funciona. É uma iniciativa individual do sujeito ir atrás de roubar, ir atrás de corrupção, e aí ele começa na pequena, até todo mundo saber que ele é pilantra, e aí ele começar, aí sim, a ser chamado pra esquema. Então, na prática, não, nunca ninguém chegou com uma maleta de dinheiro pra mim ou com uma oferta indecorosa, primeiro, porque, como eu disse, né, o pessoal lá sabe quem faz e quem não faz negócio, então o pessoal, no fundo, diz esse tipo de coisa nem chega perto de mim, né. E segundo, porque é uma iniciativa do próprio político, beleza, gente? Um abraço e até mais.